Não dá pra ficar Longe de você Sem ti não posso viver Sem ti não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção Tudo eu conseguirei Com autoridade falarei E o mar vai se acalmar Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres podes fazer o inferno explodir Com as tuas mãos Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres podes fazer o inferno explodir Com as tuas mãos Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Posso te sentir Não dá pra ficar longe de você Sem ti não posso viver Sem ti não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção Tudo eu conseguirei Com autoridade falarei E o mar vai se acalmar Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres podes fazer o inferno explodir Com as tuas mãos Quem pode interferir nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres podes fazer o inferno explodir Com as tuas mãos Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Não dá pra vencer sem o teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo o que tens pra mim Deus estou aqui Deus estou aqui Posso te sentir Posso te sentir Não dá pra vencer sem o teu poder Não dá pra vencer sem o teu poder